Só um nome há O nome de Jesus O nome que traz cura e salvação Só um nome há O nome de Jesus Todas as nações vão declarar O Pai exaltou Seu nome colocou Acima de todo poder No nome de Jesus Cadeias vão cair Pois toda autoridade tem Em seu nome O inferno treme Em seu nome Os colchus andam Em seu nome E em seu nome Os mortos Te verei São um nome O nome de Jesus Todas as nações Todas as nações vão declarar O Pai o exaltou Seu nome colocou Acima de todo poder No nome de Jesus No nome de Jesus E em seu nome 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 Os mortos vivem Oh, 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 oh Flua, oh, flua, oh, flua, Jesus O nome que cura, o nome que sara O nome de Jesus, o nome de Jesus Porque Ele o exaltou, porque Ele o exaltou Ele deu o nome, Ele deu o nome que está acima Acima de todo o nome, acima de todo o nome Rei da glória, rei da glória, rei da glória santo Rei da glória santo Os enfermos são curados Ao nome de Jesus Sempre é nós, sempre é nós e esperamos E esperamos, oh, por fim, Ele se levantará A glória santo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto